Bom, e olha, uma mulher teve a casa destruída por um incêndio ontem na Vila Maceno, em Rio Preto, ouviu gente? Suspeito de ter colocado fogo no local é o companheiro dela. A repórter Melissa Alcântara está no local ao vivo. O Emel, bom dia pra você. Olá, Jéssica, um bom dia a você e a todos que nos assistem no SBT Interior. Olha, a gente está bem em frente à casa e daqui a gente constata facilmente como ela ficou destruída aí por esse incêndio. Por esse fogo que foi ateado aqui, a gente fez até algumas imagens agora há pouco para mostrar melhor qual o estado em que ela ficou. Móveis, eletrodomésticos foram todos destruídos. A parte do telhado que sobrou ameaça desabar, um cenário realmente de desolação, de destruição. Não sobrou nada por aqui. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, aconteceu o seguinte. Esse suspeito teria brigado com a mulher e ameaçado então atear fogo. fogo à casa dos dois. Ele estaria sob efeito de drogas e acusaria a vítima de tê-lo traído. Ela com medo, claro, foi para a casa da filha e um pouco mais tarde recebeu a mensagem no celular de um vizinho dizendo que a casa dela havia sido incendiada. O suspeito fugiu, a polícia civil vai investigar o caso e os bombeiros estiveram no local, mas como a gente pôde ver, não sobrou mesmo nada por aqui.